Aí galera, já tô caindo aqui no local, vamos aqui, vamos, vamos lá, vocês vão cair aqui do local aqui do... Da estátua, né? Você vai marcar mais ou menos aqui, beleza? Nesse local ali atrás da estátua. Vocês vão apoiar GabrielGF na loja, tamo junto! Muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, beleza? Me ajuda demais e é nóis. Valeu geral que me apoie aí no Fortnite, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando e simbora. Bom, caindo aqui atrás é bem simples, tá? Lembrando que aqui, ó, a gente tá ensinando a fazer o desafio aqui de lance limpa-trailhos ou pneus off-road. Aqui na parte de trás, aqui... Ai! Eu fui na parte do vento. Aqui na parte de trás tem vários pneus dropados, tá? Literalmente tem vários pneus dropados. Então você vem aqui, ó, pega três, taca um, taca dois, taca três. Acabou! Desafio completo, a única coisa que eu peço, né? Se inscreve no canal pra você não perder os próximos, isso aqui não tem enrolação. E é isso, likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, os códigos GabrielGF na loja. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto e passa no meu canal de tutoriais, hein? Dicas, tá aí na tela. Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou!